Obrigado desde já a todos que estão nos assistindo e agradeço desde já a todos que estiveram conosco na nossa manifestação sábado. E qual o objetivo dessa manifestação? A nossa manifestação teve o objetivo de modificação da legislação atual do BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, para pessoas com deficiência física. Porque hoje, para a concessão desse benefício, a renda per capita familiar é de um quarto do salário mínimo. R$ 238,00 por membro da família. E a nossa luta é para que esse valor passe a ser três salários mínimos da renda per capita familiar para a concessão do benefício. Esse benefício vai colaborar de qual forma para essas famílias especiais? Eu digo sempre que quem tem um familiar com necessidades especiais, toda ajuda é muito bem-vinda, Silvana. Porque é um gasto diário e a gente vê assim, R$ 238,00 é para famílias extremamente, né? Uma renda muito baixa e pouquíssimas se enquadram. Porque R$ 238,00 não é nem um quarto, vamos usar o mesmo termo da legislação, do que a gente gasta com os nossos filhos e familiares com deficiência física. Porque todo dia é uma despesa, todo dia a gente tem que correr atrás, é medicamentos, é materiais para curativos, é fisioterapia, é fonoaudiólogas que a gente acaba pagando. Muitas vezes, tanto nós, eu falo pela nossa família, como os demais familiares, acabam arcando isso particular por não conseguir ajuda pelo SUS, consultas médicas, exames, por ser muito demorado, acabam arcando. Então, essa ajuda de um salário mínimo, acho que viria a calhar e ajudaria muito todas as famílias. Com certeza. E essa mobilização, ela foi nacional, isso mesmo? Isso mesmo. Estava em 100, passamos a 150 cidades de manifestação. Perfeito. E essa movimentação, ela também está buscando assinaturas para então ser protocolado esse pedido. Nós estamos nos mobilizando e necessitamos de 2 milhões de assinaturas para o Projeto Lei chegar até o Congresso Nacional. Nós contamos com em torno de nem 50 mil assinaturas hoje, é um número muito baixo, então nós estamos com folhas para arrecadar assinaturas no comércio, muitas pessoas se mobilizando e nos ajudando para recolher essas assinaturas. Porque se a gente não tiver 2 milhões de assinaturas, o Projeto Lei não chega até o Congresso. E quantas pessoas participaram, em média, em Lagoa Vermelha desse movimento? Creio que em torno de umas 50, 60 pessoas. Foi um número bom para o nosso primeiro encontro, para a nossa primeira manifestação. Eu fiquei satisfeita, né? Grata a todos que colaboraram e estiveram presentes. A gente oficiou todas as entidades, poder público, poder executivo, legislativo, judiciário, todas as entidades filantrópicas do nosso município. Contamos com a presença dos vereadores, então eu quero reiterar isso. Todas as entidades que estavam dentro do nosso alcance foram convidadas. Prefeito Municipal, Secretário de Saúde e Secretário de Educação foram convidadas. Tem nosso maior respeito. E a gente via muitas hashtags, e se o filho fosse seu. Às vezes falta um pouco de empatia em relação a filhos especiais, Thais? É, infelizmente eu digo que é cultural ainda, Silvana. É só quem tem para saber. É só, eu falo por mim mesmo, porque hoje a minha visão é diferente de quando eu não tinha um filho com necessidades especiais. Falta um pouco de empatia, falta muito respeito, falta acessibilidade, falta inclusão em todos os meios da nossa sociedade. Eu quero agradecer de coração a todos que estiveram conosco no sábado. O tempo ajudou, sexta-feira foi muita chuva. A gente estava com muito receio de como que ia ser no sábado. Muitas mães não puderam se fazer presentes porque seus filhos não estavam bem. A gente entende de coração por que elas não se fizeram presentes. As que deram o máximo para estar ali conosco, eu quero agradecer. E a nossa luta vai continuar em prol de todos os deficientes físicos da nossa comunidade.